oi turma oi turma pessoal eu vou contar uma história que aconteceu comigo hoje eu passei no mercado a tardezinha e comprei eu comprei dois quilos de picanha a bicha tava cara aí pessoal eu tenho uma cachorra golden aqui em casa ela chama luna tem a repartição dela que fica no quintal eu não sei como que ela conseguiu abrir o portãozinho ela passou para cá para a cozinha eu não vi eu tava limpando a picanha ali porque tinha umas partes que aquela gordurinha eu tava tirando aquela gordurinha do lado para deixar menos um pouco por causa de colesterol essas coisas aqui a gente tem medo de pegar colesterol hoje em dia antigamente você comia carne gordurosa tocinha essas coisas e não pegava nada hoje em dia tem que tomar cuidado lascado aí pessoal tem a repartição da cachorra que ela fica lá eu não vi a cachorra ela conseguiu abrir o portão e passou eu não vi aí eu tô limpando a picanha assim tá colocando do lado assim perto perto de uma mesinha assim que tinha perto da pia aí tô mexendo lá caramba quando eu vi o pior que eram dois quilos a cachorra pegou o primeiro ela foi para lá comeu eu não vi depois acho que ela veio pegou o outro comeu eu não vi quer dizer puta merda quando eu fui ver a cachorra com a boca toda suja assim daquela coisa da carne assim pessoal chama samboura samboura sei lá pô tá que eu vi a cachorra com a boca suja assim nos cantos e fazendo gracinha ainda batendo com o rabo e pedindo para brincar com ela eu falei caramba puta merda a cachorra comeu dois quilos de carne essa foi de lascar eu falei putz será que não vai fazer mal não carne a carne fresca aí ela ficou brincando brincando aí eu também eu falo o que com a cachorra a cachorra não teve culpa o culpado foi eu que descuidei lá ela abriu o portãozinho enquanto eu cuidava das coisas em casa e não veio aí o que que acontece pessoal eu fiquei preocupado mas isso aí foi uma tardezinha por volta das duas horas aí até agora meia noite meia noite pouco de vez em quando tô olhando ela tá normal ela só não quis comer mais a ração é claro encheu a barriga de carne cara eu não sei se prejudica a carne fresca ou não acho que não que cachorro come carne eu que me lasquei com dois quilos de picanha e amanhã vai ter que comprar outro mas eu não posso fazer nada a cachorra ela não tem culpa o culpado foi eu certo pessoal pessoal essa história que aconteceu comprei dois dois quilos de picanha me lasquei a cachorra comeu eu descuidei não vi a cachorra passando pro lado de cada repartição dela onde que ela fica no território dela ela passou para cá eu não vi enquanto eu tava lavando uma louça na pia ali a cachorra comeu eu só vi quando ela tava com as brincadeiras eu desconfiei logo e a boca suja mas a fazer o que né pessoal não pode bater no cachorro não pode reclamar nada o errado foi eu amanhã eu vou de novo no mercado e compro de novo só que dessa vez aqui agora eu vou ter que prestar atenção certo pessoal um abraço a todos e mete o dedo no e no like aí deixa os seus comentários aí um abraço a todos até o próximo vídeo pessoal se inscreva no canal